Em Jesus, em minha esperança, em divina luz, Jesus me bendita, que estás me salvando, O sangue me lavou, que é o amor de Deus, Deus me abençoe, 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 Cristo devido seu descerá, Que consigo então me levarás, O nosso amor já vem e me pará, Como a louca santa vem e me iluminar, Então me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Jesus me abençoe, E celestes do Cristo Vem-me no céu descerá E consiga então me levará Vem Jesus, amor, tu vem sem demorar Vem-me no céu entrar Vem-me no céu da nossa Vai raiar a luz Glória a Deus, Senhor Jesus Que amor em você, meu Jesus Deus, o Santo e o Celeste Cristo bebe no céu descerá E consiga então me levará Vem-me no céu descerá E os pecados gostarão Vem-me no céu da salvação Vem-me no céu descerá E o Cristo onde recebe perdão Vem-me no céu descerá E os pecados gostarão Vem-me no céu descerá E o Cristo onde recebe perdão Vem-me no céu descerá Vem-me no céu descerá E consiga então me levará Vem-me no céu descerá E consiga então me levará Um passo aqui, ó.